Meus estimados, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. A gente já vai começar em dois minutinhos. A gente já começa. Estamos só aqui organizando os últimos detalhes, mas já está tudo pronto para a nossa aula e para a gente começar, inclusive, respondendo as questões que vocês mencionaram na última aula. Então, razão pela qual nós vamos investir alguns minutos iniciais aqui, respondendo as questões anteriores. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e a gente, naturalmente, está atrasado no programa. Eu quero me desculpar com vocês. Mais do que me desculpar, eu quero me justificar com vocês pelo fato de que a carga de trabalho aqui no IELA, na universidade, além das obrigações de natureza política, me consumiram um tempo gigantesco. A gente está com muitos projetos sempre trabalhando com... A despeito de trabalhar com muita gente, nem sempre a gente consegue dar conta dessa difícil compatibilização entre os compromissos da natureza profissionais, que é o cuidado com a universidade, com meus alunos, o trabalho dentro do instituto, que é também muito exaustivo. E, sobretudo, o trabalho da militância política, de formação dos sindicatos, de participação em eventos, etc., não é brincadeira. Então, só estou aqui justificando. Nós temos três aulas, essa é a primeira, que é sobre o golpe de 1964. A próxima aula, daqui a um mês, será sobre 1985, o fim da ditadura e a transição. E a última aula será uma aula de reflexão sobre para onde estamos indo, a luz da história, a luz da história. Não é uma análise de conjuntura que nós vamos fazer na última aula. Então, repetindo, a aula de hoje é sobre o golpe que implanta uma ditadura de 21 anos entre nós. A próxima aula, daqui a um mês, sobre o processo de transição da ditadura para a democracia, seus supostos, seus condicionamentos, suas consequências. E, por último, uma reflexão sobre para onde está caminhando o Brasil, mas à luz da história, numa larga retrospectiva, que não pode ignorar o que, de fato, está acontecendo. Então, esse é o motivo. Queria agradecer ao Maico, que está aqui conosco, mais uma vez. E eu vou, como de costume, responder, ainda que de maneira muito mais sucinta, hoje as três perguntas da aula anterior, que foram perguntas a partir do movimento de 1930, aquilo que a historiografia consagra como a Revolução de 30. Como eu expliquei na aula anterior, eu não trato o movimento de 30 como Revolução de 30, mas sim como o movimento de 1930. É um movimento, naturalmente, muito importante, mas expliquei as razões pelas quais não se trata de uma genuína Revolução. Então, eu gostaria que o Maico colocasse aqui já a primeira delas, a do Felipe Borges. Se 1930 não foi uma revolução, então foi uma disputa entre frações da classe dominante? Eu diria que sim, Felipe, mas nós temos que buscar sempre uma totalidade. Os conflitos são entre as classes. Eu diria que de maneira dominante, entre as frações da classe dominante. Porém, nunca se pode, inclusive em 1930, desconectar o ânimo dessas frações de classe, suas contradições e seus antagonismos com os setores populares, vamos chamar assim, com as classes populares, com a pequena burguesia, com o proletariado urbano que já existia, e com o amplo proletariado rural, submetido a padrões de exploração da força de trabalho, efetivamente gigantescos, que ainda se verifica hoje em larga medida, o grau de exploração, baseado na superexploração, de tal maneira que, sem o ânimo de diminuir a importância do movimento de 30, e muito menos alimentar, Felipe, a ideia de que, como é uma luta entre as frações das classes dominantes, não interessa ao povo. Me desculpem. Claro que interessa ao povo, porque é o movimento entre as frações de classe sempre interessa ao povo, interessa a todos nós. A luta de classe sempre vai interessar a todas as classes e a todas as frações de classe. percebe? Embora em 1930 as classes populares não jogaram um papel decisivo no comando do movimento, que esse sim esteve restrito às classes populares, é óbvio que setores da pequena burguesia, o tenentismo, alguns setores vinculados ao campo, e, bom, que vocês sabem, né, a importância que teve depois a coluna Prestes, e setores urbanos razoavelmente organizados, com capacidade de influenciar em alguns centros do país, é uma totalidade que a gente tem que buscar. Mas não é por isso que eu não chamo 1930 de uma revolução, porque aí nós temos que honrar as grandes revoluções, né, que são as revoluções populares, socialistas, como aquelas que nós vimos no México em 1910 a 1917, a Revolução Mexicana, como aquela que nós vimos aqui na América Latina, né, de 44 a 54 na Guatemala, a Revolução Guatemalteca, aquela que nós vimos na Bolívia de 52 a 62, aquela que nós vimos vitoriosa na Revolução Cubana de 1959, e depois aquela que nós vimos vitoriosa também na Revolução Nicaragüense de 79. Essas são as grandes revoluções, em que as massas colocam o seu hálito na política e a acabam decidindo em grande medida. Então, o critério para uma revolução, a meu juízo, sempre será aquele definido por Lênin, por Trotsky, de maneira brilhante, né, que é a intervenção das massas na política. Então, Felipe, eu sei que foi muito sucinto, mas não perca de vista nunca a movida de todas as classes sociais. Vamos lá na outra, Maico. O José de Ramos de Lima, quem criou a indústria em São Paulo? Foi o excedente da produção de café e demais itens da agropecuária pelos latifundiários, ou foi a indução do Estado pela ação de Vargas? As duas coisas, Josué. As duas coisas. Nunca é, tal como na pergunta do Felipe, nunca é um determinante. O excedente da produção foi importante, mas vejam que a queda dos preços do café em 1929 só vai se recuperar muito tempo depois. Mas é claro que aquela operação, inclusive para salvar a renda dos latifundiários, ela acabou induzindo, segundo os autores, por exemplo, um autor burguês como Celso Furtado, espontaneamente, de maneira indesejada, da industrialização. Bom, se você ver alguns discursos de Vargas, e eu estava revisando aqui, por exemplo, vendo aqui os textos do próprio Vargas, que eu estou agora lendo diretamente o Vargas, cansei de ler gente que interpreta o Vargas. O Vargas, vocês sabem, é o pai do capitalismo no Brasil, não é santo da minha devoção, mas eu não ignoro a história nem a luta de classe. Então, vendo diretamente a Vargas, essa sociologia, essa historiografia que está por aí, sobretudo a de corte liberal, ou aquela de corte apologético, ela ocultou muita coisa. Nós temos que fazer um profundo revisionismo histórico e ter uma análise marxista desse desenvolvimento capitalista no Brasil que não é fácil de fazê-lo, é exaustivo, toma tempo, toma uma existência. Então, eu diria que as duas coisas. Teve a indução do Estado. Primeiro, o excedente da produção do café é muito importante. A crise de 1929 tem um efeito devastador. Essa crise de 1929, que também, para pegar uma pista valiosa do André Gunder Frank, que a meu juiz foi o primeiro que formulou isso, quando dá a crise global do sistema capitalista, uma crise cíclica, ela desorganiza a relação centro-periferia e força a periferia, por suas próprias forças e sob condições determinadas, a buscar as alternativas que antes era simplesmente importar dos países centrais e buscar no porto. Então, ocorre, digamos assim, um processo de substituição de importações quase voluntário, premido pelas necessidades, estimulado pelas possibilidades internas e pelas impossibilidades globais. ocorreu também depois, no período de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial para os Gringos e a Guerra da Mãe Pátria para a Rússia. A Guerra Pátria para os russos que não trabalham com a ideia de Segunda Guerra Mundial. Se você pegar um livro lá na Rússia, em várias daquelas ex-repúblicas, ninguém está falando em Segunda Guerra Mundial. Eles estão falando da Grande Guerra Pátria, porque eles foram epicentro dessa... Então, tinha o excedente da produção, tinha as condições criadas pela crise e tinha também a indução do Estado. E há que investigar também uma certa... um surtozinho industrializante que já existia, de uma certa manufatura, que já existia em São Paulo. E existia no resto do Brasil, ainda que a presença das mercadorias inglesas, o domínio das mercadorias inglesas, até 1920, 25 e talvez até 30, era estendido absolutamente em tudo. Eu sei que estou sendo absolutamente sintético, Josué, mas é uma pista para você mesmo buscar uma explicação mais totalizante. Terceira, Maicon. O Felipe Borges, de novo, o Felipe Borges está marcando sua impressão. Uma dúvida de economia. Na aula é dito que, ao contrário do empréstimo no estrangeiro, os Estados tinham condições de influenciar no valor da moeda. Como é que isso ocorre? Felipe, veja, quando é que deu uma... quando é que o Estado brasileiro deu uma unificação no crédito? O Estado fez isso com o Plano Real, em 1994, sob a batuta daqueles economistas da PUC do Rio, Gustavo Franco, todos aqueles, esses banqueirinhos que estão por aí, todos eles, ficaram ricos, inclusive, eles foram os caras que centralizaram. Por exemplo, extinguir o Banerj, por exemplo, incorporaram o BESC de Santa Catarina ao Banco do Brasil, tentaram fazer isso com o Banrisul, e deram uma enxugada em todos os Estados, deram uma enxugada no crédito, concentraram. Olha, lá, há 100 anos antes, naquele período, inclusive, lembro que citei aqui para vocês a contração, quer dizer, os Estados tinham capacidade de contrair empréstimos externos, e dei os dados, inclusive, de um sujeito que o pessoal não gosta, torce o nariz, porque é um fascista, exceto que é o Gustavo Barroso, naquele livro Colônia dos Banqueiros, que é um livro muito bom para isso. Embora o Gustavo Barroso tenha escrito algumas absurdos, e feito outras coisas muito lúcidas, a despeito da sua vocação, do seu namoro com o fascismo, e com os integralistas, etc. Mas estudou a história militar, estudou outras coisas. Então, veja, quando esses Estados contraíam empréstimos, eles tinham capacidade de emissão, percebe? De títulos, por exemplo. Então, claro que influenciava no valor da moeda. Imagine, o Estado de São Paulo pode, para além da União, contrair empréstimos lá fora. Ele contrai empréstimos, e ele tem capacidade, tinha na época, muito maior, de, através dos seus instrumentos financeiros, seus bancos, suas agências de fomento, e através de títulos públicos, de multiplicar, dar um lastro, contrata, sei lá, um milhão de dólares, e pode imprimir em papéis, e títulos, e estímulos, no valor de dois ou três milhões, duas, três vezes mais. É claro que isso toca no valor da moeda, e isso toca nas estruturas da inflação. Tudo isso foi concentrado, tem uma longa história monetária aí, mas, dessa maneira que eles poderiam. Ao contrário, empréstimos externos, eles saem do controle monetário unificado, controle, digamos assim, na época não era assim, mas do banco central, do banqueiro central, que em última instância era da república. Essa longa unificação, ela só pode ocorrer como produto do próprio desenvolvimento das relações capitalistas de produção e propriedade. Bem, eu sei que fui muito sintético, hoje era essa a intenção, e eu quero, então agora, começar com vocês sobre esse tema da ditadura. Inclusive, quero agradecer o Sombra, porque ele colocou lá no grupo do Telegram, o livro do Dreyfus. E, antes de falar, eu vou mencionar aqui uns 14, 15 livros que eu considero que são importantes. A primeira constatação, meus caros, é que, ao discutir o golpe cívico-militar de 64, nós temos que fazer uma reflexão sobre o que é um golpe. Veja, por que eu estou começando com essa premissa? Quer dizer, apresentando essa premissa. Por quê? Porque se banalizou a figura do golpe. Completamente, tudo do Brasil atual, que é um Brasil cujo debate público é muito rebaixado, no sentido de ser sujeito à ideologia da classe dominante, tudo absolutamente virou golpe. Se não é golpe, é fake news. Então, veja que nisso se dilui completamente a possibilidade de uma análise séria, de uma análise rigorosa e de pensar, efetivamente, alternativas. Grande parte do debate público, hoje, consiste precisamente em banalizar aquelas questões que são centrais, o que significa impedir uma análise rigorosa e uma reflexão séria sobre isso. E quando a gente discute golpe aqui no Brasil, então eu não tenho dúvida de afirmar que 1964 é o padrão. Se você tivesse que ter, assim, a lá Max Weber, um tipo ideal, teria que dizer qual é o golpe, o que efetivamente nós podemos chamar de golpe, que implantou uma ditadura de 21 anos. Bem, um golpe ele cumpre várias funções. Eu fiz um roteiro aqui para mais do que me orientar, é para não dispersar muito, porque às vezes eu vou lembrando de coisas, autores e temas, etc., e fico com uma ânsia de passar. Então, esse roteiro que eu coloquei aqui é um pouco para me disciplinar e para a gente poder fazer uma aula de uma hora aqui e e tocar naquilo que é essencial. Então, nós temos uma experiência própria, que é a experiência do golpe de 1964. Esse golpe é um golpe terrível, porque ele mexe nas questões que, a meu juízo, são aquelas decisivas para pensar. E aí vem quatro condições essenciais para determinar o que de fato é um golpe. Nós estamos aqui com, segundo o Michael informa aqui, quase que com 80 camaradas, amigos, membros do curso, vamos chamar assim, estudantes do curso que estudam comigo a realidade brasileira. E eu quero mencionar que a primeira condição para discutir um golpe é discutir se há, como é que fica o jogo das classes sociais. Então, a primeira reflexão é golpe e classe social. Esse é um método rigoroso. Analisar como é que as classes sociais se definem em relação ao golpe. A segunda característica decisiva é se esse golpe muda o regime político ou não. De uma democracia para uma ditadura, por exemplo, como foi em 1964. Então, a caracterização do regime político é absolutamente indispensável, que foi, efetivamente, o que ocorreu em 1964. O terceiro elemento que me parece, a terceira área de estudo que nós temos que analisar de maneira integrada, articulada, é, efetivamente, pensar como é que funciona a economia política desse golpe. Qual é a economia política que está em curso? Se esse golpe altera a economia política e, portanto, a política econômica, o jogo entre as classes, a relação entre elas no processo de acumulação e na sua relação com o Estado brasileiro. Essas classes têm uma relação com o Estado brasileiro. E, por último, observar algo muito importante. Se o golpe altera algo decisivo que são as relações com as potências dominantes no mundo, quer dizer, no terreno que os acadêmicos hoje chamam as relações internacionais. Mas é, qual é a relação de um país periférico com um país central? Ademais, por último, não é ocioso mencionar aqui algo fundamental, que é, nós temos uma experiência concreta na América Latina que nós não podemos ignorar. Da mesma forma que eu falei nas revoluções, nas respostas da aula anterior, nós temos que entender que a Revolução guatemalteca de 1944, ela conclui com um golpe militar de 1954. E a Revolução Boliviana de 1952 conclui com um golpe militar em 1962. Não é uma brincadeira qualquer, percebe? E nós poderíamos pensar o caminho chileno para o socialismo que despertou tantas esperanças na América Latina, no povo chileno e no mundo. Foi objeto de observação e de presença de todo mundo no Chile vendo aquele processo extraordinário que parecia inaugurar uma nova via, algo que na literatura e no meio da esquerda se chamou a via chilena para o socialismo, que era uma forma de dizer que a Revolução era nacional, que era uma revolução particular como todas as revoluções e que terminou num banho de sangue em 11 de setembro de 1973, gigantesco, implantando-se uma ditadura sanguinária que, segundo o meu querido amigo e guru e mestre Rui Mauro Marino, mas também Augustinho Cueva, que também foi meu orientador lá no México, afirmavam ambos categoricamente que era o regime que mais se aproximou de uma modalidade fascista de domínio burguês através de ditaduras militares. Então, um golpe tem que tocar nessas questões centrais, a relação com a classe social, a alteração do regime político, a mudança qualitativa da economia política e, por último, se altera as relações internacionais. Quer dizer, há uma influência decisiva na correlação de forças internacionais. Imagine, por exemplo, o que significou, para dar um exemplo muito eloquente, a vitória de Mao Zedong na China em 1949. Olha as mudanças que propiciou nas relações internacionais, nas relações entre Washington, Moscou e Pequim, quer dizer, entre Estados Unidos, China e Rússia, porque no meio teve um conflito sino-soviético que fez com que os Estados Unidos pudessem fazer uma aliança estratégica com a China e hoje está sendo devorado. Cria cuervos e te comerão nos ojos. Então, o terreno das relações internacionais é muito importante para observar se efetivamente estamos diante de um golpe. E na experiência latino-americana, no que diz respeito aos regimes políticos, um golpe derivou, na maior parte dos casos, em ditaduras militares. E ditaduras militares que alteram radicalmente o regime político. É claro que nós podemos ter, nos últimos anos, a destituição de presidentes, no caso do Haiti, no caso de Honduras, no caso brasileiro, no caso paraguaio, em que a destituição dos presidentes não confirma nenhuma dessas categorias, nenhuma dessas exigências que eu estou colocando aqui. Primeiro, não altera a classe social e sua relação com o Estado. Em várias delas, não altera o regime político. Nenhuma alteração no regime político. Os regimes políticos em Honduras continuam sendo um regime político liberal, burgueso, uma democracia restringida, com absolutas restrições inaceitáveis, com uma sociedade civil submetida ao tacão de forças militares e ao assassinato com muita frequência. A mesma coisa no Haiti. Não há uma alteração substancial da economia política, é a mesma, e tampouco uma alteração das relações internacionais. No caso de Honduras, nós teríamos que ver, porque Zelaya foi destituído quando ele assumiu a plataforma bolivariana para a América Central através da política energética que Chávez tinha feito. Então, aqui já se configura uma situação, não é? Eu não quero me estender muito sobre o caso brasileiro, porque eu não quero me contaminar muito por esse debate rasteiro que tem aí. Mas veja que eu estou colocando aqui umas exigências para vocês, para vocês verificarem por conta própria, buscarem uma interpretação mais crítica diante dessa gelatina que se encontra aí, que é nenhum rigor. Golpe em 2016 não teve golpe nenhum em 2016. A destituição da presidente Dilma não implicou num golpe de classe, porque a classe dominante nadava de braçada pela Dilma, no governo da Dilma. Como no governo do Lula, como no governo da FHC, como no Michel Temer, como no prato-fascista Bolsonaro. É claro que se aprofundou os interesses da política econômica, uma aceleração, mas era a mesma coisa, é a mesma economia política. Acaso teve uma ruptura das relações, por exemplo, com a potência hegemônica na América Latina, no Brasil, no caso, os Estados Unidos? É claro que não. É claro que não. Depois com Bolsonaro se tornou um alinhamento automático, mas veja agora mesmo, com Lula, não há um distanciamento crítico, uma... Aliás, há alianças estratégicas entre Biden e Lula. Vocês não estão vendo, por exemplo, é que muita gente confunde se é o Partido Republicano ou Democrata, mas tem que ir para aquilo que uma certa concepção midiática fala do Deep State. Quer dizer, o que é? Mais do que o Deep State, é os interesses permanentes. Os interesses permanentes, aqueles interesses que são do Estado e não do governo. Percebe? Esses interesses de Estado são os interesses de classe. Esse alinhamento internacional, obviamente, tampouco não foi rompido. De tal maneira que eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, essa advertência. Como caracterizar efetivamente um golpe? Isso é preciso? Porque nós estamos colocados aqui num mangue. Todo mundo fala o que quer sobre isso, as neiras mais absurdas e até deputados, sindicalistas, analfabetos, professor de quinta categoria, dando aula sobre o que é um golpe sem o mínimo de rigor. Então, essa é a exigência pela qual eu começo essa exposição de hoje. Segundo, que me parece também absolutamente decisivo, um golpe tal como na tradição latino-americana e nessa longa tradição brasileira, sobretudo pensando no golpe de 1964, ela corresponde a algo fundamental. Toda a literatura a respeito, e eu vou começar a mostrar isso, ela tem uma íntima relação entre a mudança do regime político e o desenvolvimento capitalista, de tal maneira que aqui já começa a complicar a coisa. Por isso que não dá para admitir a simplificação. O desenvolvimento capitalista como realidade mundial e o seu funcionamento concreto numa economia periférica da América Latina, ela é que determina em última instância, coloca as bases para afirmar a necessidade ou a obsolescência ou a inutilidade de uma mudança de regime. percebe? Toda a literatura que eu vou mencionar aqui, ela é uma literatura destinada a dizer, olha, estão operando transformações na economia e no Estado, e é claro que nos regimes de classe, na cultura e na ideologia, que estão demandando uma alteração do regime. Isso como um postulado geral, mas não dá para afirmar a existência e inclusive diagnosticar a natureza de um regime político sem uma análise muito minuciosa do desenvolvimento capitalista no país. E há uma inconsequência hoje no Brasil em afirmar o golpe contra a Dilma como sem tocar no desenvolvimento capitalista. O conjunto dos argumentos são de natureza moral. Estavam atendendo os pobres, não, não, tem que fazer uma análise do desenvolvimento capitalista, que não é uma tarefa trivial. E é uma tarefa ausente nos sindicatos, ausente na absoluta maioria dos professores, inclusive de economia, ausente na sociologia de intenção crítica, ausência entre os historiadores, entre os politólogos, etc. Não há, esse é um esforço que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina, no Iela, etc., de uma apreciação do desenvolvimento capitalista. Vou mencionar aqui, já de cara, um livro que quando o Muniz Bandeira publicou esse livro aqui, O Caminho da Revolução Brasileira, que eu já mencionei em outros, ele está analisando nesse livro, que é o volume 8 da coleção Pátria Grande, ele está analisando o desenvolvimento capitalista aqui, e é prévio a 64, esse livro aqui. Esse livro aqui, mais concretamente, é de 1962. E o que ele está dizendo aqui? eu só estou tirando a conclusão, a premissa dele. Olha, aquele desenvolvimento capitalista está indo para um impasse. Eu não vou me estender aqui, vocês têm que ler o livro. Está indo para um impasse, está requerendo uma alteração no jogo das classes sociais. E alterou já qualitativamente um conjunto de relações materiais, de propriedade e de reprodução do capital, de maneira simples e de maneira ampliada, com o Estado. De tal maneira que requer um salto de qualidade no terreno da política. não foi só o Muniz, também o meu querido Alberto Guerreiro Ramos, o maior sociólogo brasileiro, o homem que escreveu a redução sociológica, não tem para ninguém. Livro proibido nas universidades de sociologia. Está proibido o Guerreiro Ramos. Qualquer quinquilharia tem vida longa, mas Alberto Guerreiro Ramos, sociologia, a redução sociológica, não é estudada. Nesse livro aqui, que também é um livro de 1963, ele está discutindo o seguinte, olha, o desenvolvimento capitalista aqui está indo para um caminho que está exigindo soluções. Olha, Muniz, nessa época aqui, muito afinado com o marxismo, com a Polope e Guerreiro Ramos sem nenhum vínculo com a Polope. Era amigo de Teotônio, de Vânia, de Marini, foi padrinho de casamento de Teotônio e de Vânia e foi quem conseguiu que o Marini estudasse uma temporada lá na França, mas não era um autor de interpretação marxista. Não é? De tal maneira que essa análise do desenvolvimento capitalista, ela tem que vincular algo que é central e é o terceiro aspecto que eu queria dizer para vocês. A conjuntura, essas coisas mais aparentes, os conflitos mais evidentes, aquele que está estampado na capa do jornal, que é objeto de matéria o tempo inteiro nos canais de televisão e que os abobados do youtuber divulgam por aí como se fosse ideologia barata, essa conjuntura que é sempre feita de muitos fogos e artifícios, de eventos que acontecem e desaparecem, como a ocupação de Brasília e a invasão nos prédios dos três poderes do oito de janeiro com as estruturas que são mais silenciosas, que são quase como gostam alguns mais poéticos, a mudança nas placas tectônicas, que se movem muito devagar, de repente dão uma trepidação. Eu que morei no México e sofri com os terremotos lá com os temblores, sei como é que aquilo funciona. Então, de tal maneira que aqui está ocorrendo algo que é a capacidade da análise no desenvolvimento capitalista de vincular essas turbulências do mundo da política em que a ideologia organiza, atravessa, orienta, oculta com essas transformações materiais nas classes, na economia e no Estado. Eu estou dizendo aqui, recolhendo uma lição que o meu guru, amigo, Rui Mauro Marini, eu já citei esse livro em outros, ele analisando já o golpe de 64, ele disse, olha, aqui nós temos que analisar precisamente essa pista, eu estou tirando do mestre, a relação entre a conjuntura e o que nós chamamos aqui as estruturas e verificar algo muito importante nesse momento, que é o meu quarto recado, que está em um conjunto de livros, textos, que eu vou passar aqui para vocês, mas que é o seguinte, não basta só a identificação do fenômeno político, como não basta também a identificação dos movimentos de conjuntura e inclusive aproximados, aclimatados dentro dessas estruturas, mas é preciso saber se as classes sociais e sobretudo as classes populares têm consciência desses movimentos. por isso que se é importante que o intelectual, o professor diga, olha, está acontecendo isso, isso é de uma valia extraordinária, porque a cegueira é muito, é muito estendida, como vocês sabem, mas é preciso verificar se as classes sociais e sobretudo as classes subalternas, os trabalhadores da cidade e do campo, das grandes e das médias e das pequenas cidades, do litoral e do interior, do norte e do sul, se elas estão tendo consciência dessas mudanças. Eis a questão central, já é uma identificação do tema das classes sociais. Se eu estou colocando isso, é para identificar que um golpe, e é uma quinta advertência, nunca ocorre como uma surpresa. Percebe? Pensa nisso. Um golpe. Não ocorre como estamos aqui, de repente, dá um trovão e escurece rapidamente, como às vezes ocorre no verão, está um sol lindo e depois, em 15 minutinhos, na tua cidade, você não está vendo o mapa completo, você não estava vendo a previsão do tempo, e aí, rapidamente escurece e cai, dá uma chuva até de gelo, como ocorre aqui no sul com frequência, com certa frequência. Não, não é assim. No terreno das classes sociais, da política, as tendências e o jogo político vão se estabelecendo ao longo do tempo. Por isso que muita gente afirma que Vargas, quando se suicida no KT, em agosto de 54, no dia 24, ele adia o golpe por 10 anos. Nós temos que ver isso. Isso é uma história contada desde aqui. Não necessariamente. Vocês vão encontrar muita gente dizendo Vargas, com suicídio, ele adiou o golpe por 10 anos. Não, as condições das classes, o jogo da economia, a relação com o Estado, a conjuntura internacional, foram mudando até o ponto que 10 anos depois exigiram uma brusca mudança de 64, que ocorre em 1º de abril de 1964. De tal maneira que o golpe não cai como algo assim inédito, acorda no outro dia. É claro que muita gente, um dia depois do golpe de 64, quando os militares tomam o poder no Brasil, começa a perseguição, a matança, o exílio, a colocar para a reserva e tirar mais de 8 mil militares nacionalistas, socialistas, comunistas, revolucionários, intervindo sindicatos, calar a imprensa, perseguir, matar e torturar, etc. É claro que muita gente acorda nessa hora. Mas isso não quer dizer que o golpe foi algo feito, como diria lá em Joaçaba, meus conterrânticos, feito de supetão. Decidiu em 15 dias atrás. Não. Por isso, o Sombra colocou lá, e eu tinha separado aqui, esse livro, que é o livro do Dreyfus, que nós lemos avidamente, eu tive, inclusive, a felicidade de conhecer o René Dreyfus, quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, ele era da equipe do Teotônio dos Santos. na equipe onde estava Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, René Dreyfus, Gustavo Godofredo, um conjunto, o Noé, que é um argentino, o Rodrigo, que era um chileno, era uma equipe grande, eu estava lá, fui agraciado com essa possibilidade, meu primeiro emprego, como vocês sabem. E nesse livro aqui, esse livro, eu quero dizer para vocês como ele é importante. Esse, e quero mostrar também, a Internacional Capitalista, do René Dreyfus. Por quê? Olha o subtítulo desse livro. Estratégia e Táticas do Empresariado Transnacional 1918-86. E olha esse aqui, do René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado. Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Olha, já estampado. O que o René fez? Por que eu quero mencionar isso aqui? Porque agora, está essa conversa do livro do Coríbico sobre as guerras híbridas. E parece que tudo funciona, a manipulação, as fake news, as teorias da conspiração, parece que elas funcionam sem o comando das classes sociais. E o que as pessoas fazem? Vão buscar a ação das classes sociais a partir dessas conspirações, dessas coisas nebulosas. quando devia ser o contrário. A partir das classes sociais, explicamos aquilo que aparece, ora como verdadeiro, ora como ideologia, ora como algo necessário, como algo acessório, algo como contingente, algo como estrutural. é a análise das classes que coloca aqui. E o René Dreyfus, esse uruguaio naturalizado brasileiro, uma figura extraordinária, inteligentíssima, fez esse livro e inaugurou uma nova forma de pesquisa na sociologia e na ciência política brasileira. Cabe ao querido René Dreyfus. E também no outro livro, ele vai mostrar como se articula os fatores internos e os internacionais. e aí ele vai atuar vendo as organizações. Percebe? O IBADE, todos os organismos, quem financiava, como se articulava, a partir de uma rica recuperação de bibliografia, mas sobretudo de documentação. Mas isso só pode ser feito, de maneira geral, pós-festo, quando um conjunto de documentos são desclassificados, sobretudo pelo Departamento de Estado, lá nos Estados Unidos. Mas ele foi com muita habilidade construindo isso porque ele tinha uma hipótese já. Ele partiu de uma concepção que aquele era um golpe de classe a favor do imperialismo das classes dominantes na forma de uma contra-revolução contra o povo. E ele baseou a sua pesquisa numa determinada, muito particular, inspiração, e eu quero sublinhar isso, inspiração de Gramsci. Depois os usos do Gramsci no Brasil. são tão vergonhosos, não só, não é um privilégio nosso na América Latina também, que eu fico estarecido. Então, essa recuperação do René, ela foi muito importante para mostrar o golpe de classe, a ação política, como é que eles fazem, que antecipa com muito tempo tudo o que se fala hoje sobre guerra híbrida. Todos e cada um dos aspectos do que se diz hoje guerra híbrida, com todos os instrumentos digitais e eletrônicos, com a velocidade que antes não existia, estão todos contidos nessa obra. Eu, no próximo livro que eu estou trabalhando aqui duro, o ensaio sobre crítica ao conceito de guerra híbrida, ou expressão, a partir do livro do Coríbico, que faz todo o sentido para a Rússia, mas não faz para nós, e eu acompanho ele no Twitter, em várias coisas, e li o livro com o ano passado, com muito cuidado, foi editado pela Expressão Popular, aqui foi publicado com uma ideia de justificar o golpe da Dilma, mas lá, na Rússia, eles têm uma concepção muito clara há muito tempo, ele faz parte de uns grupos de pensadores que pensam a estratégia, assim como Dugin, que tem uma desconfiança no Brasil, o pessoal fala sem conhecer, Coríbico, e todas essas coisas que estão colocadas na Rússia no tabuleiro do conflito internacional. Então, tudo isso que hoje se chama guerra híbrida, está tudo no René Dreyfus, absolutamente tudo nesses dois livros, mas aqui, ao contrário dessas concepções, que é uma visão de Estado contra Estado, no René é classe social em conflito, dentro de uma dialética que é uma dialética de revolução e contra a revolução. Muito bem, eu quero dar uma outra coisa que eu verifiquei hoje, que todo mundo tem que ter muita clareza. Os golpes na América Latina e o golpe no Brasil, em 64, eles corresponderam a algo que vale a pena, eu selecionei esse aspecto para mencionar a vocês a partir desse livro aqui, que eu já citei aqui, o livro do Luiz Alberto Muniz Bandeira, O Governo João Goulart. O que ele diz aqui, meus queridos? Vou ler para vocês dois pequeníssimos parágrafos. O governo João Goulart, quando caiu, contava com 76% da opinião pública a seu favor. Elevado índice de popularidade, não obstante a formidável campanha que a oposição interna e externa promovera com o objetivo de desestabilizar o governo. Muniz Bandeira, capítulo 15. Olha, é impressionante, ele vai dando os dados aqui e agrega o seguinte, em outra sondagem de opinião realizada pelo Ibope entre os dias 9 e 26 de março de 1964, ali, três semanas antes do golpe, e concluída, portanto, cinco dias antes do golpe de Estado, 47 contra 37% em julho de 63 dos entrevistados responderam que votaria em Goulart se ele pudesse candidatar-se à reeleição para a presidência da República. Quer dizer, 47% cinco dias antes do golpe dizia se o Goulart for candidato, voto nele. Olha, e o percentual daqueles que não votariam caíra de 50 para 46%, estava diminuindo. Como dizem hoje os experts em pesquisa, estava dentro da margem de erro. Então, olha aqui. Então, ele dizia assim, isso aqui constitui nitidamente um episódio da luta de classes ao refletir o aguçamento tanto a nível nacional quanto internacional dos antagonistas nos sociais, etc., e vincula com a Revolução Cubana, etc. Nesse livro aqui, eu tirei essa pérola para dizer o seguinte, o governo de Jacob Arbenz, na Guatemala, era um governo tremendamente popular e Salvador Allende antes do 11 de setembro, acho que foi em maio a eleição, arrasou nas eleições, ganhava eleições. Quer dizer, a popularidade do governo, não medida por pesquisas e o apoio efetivo em urna, elegendo parlamentares, etc., não é antídoto algum contra o golpe. Ao contrário, a experiência histórica mostra precisamente que esses governos são muito populares, não se dará uma via de substituição pelo voto, e é por isso que tem que ser pela via armada. A via armada é a violência da classe dominante, através de quê? Do Estatuto das Forças Armadas? Historicamente foi assim. Percebe? Tem gente que diz, olha, o governo tem uma alta popularidade, por isso que não tem. Não, se a classe dominante chegar no momento que a popularidade do governo é tão avassaladora que a classe dominante não pode colocar o governo contra a parede e negociar o tempo inteiro, ela diz, bom, essa via está fechada, o povo está com o governo, nós vamos ter que fazer outra via. É a via do golpe, do golpe cívico-militar que nós tivemos em 1964. E o caso do Jango, em 1964, era um governo de alta popularidade, num ambiente que também não era só de popularidade, era de mobilização popular, um conjunto de autores que eu vou dar, por exemplo, uma demonstração aqui, nesse livro, tem em português, que é do Franklin de Oliveira, que não é um marxista aí, embora culto, grande culto, Cidade das Letras, eu já recomendei para vocês, é revolução e contra a revolução no Brasil, escrito, sabe o quê? Em 1961. Aqui se discute, sabe o quê? Já a dialética, revolução contra a revolução. O que ele está vendo? Não é só que o governo de João Goulart é ultra popular e bom de voto, com uma aliança importante de corte nacionalista, reformista, com as bandeiras na rua, na rua de reforma agrária, reforma bancária, reforma da educação, lei da remessa de lucros, etc. Ele está colocando tudo isso, ele está avançando contra a classe dominante, através de um conjunto de reformas. O Franklin de Oliveira já está em 1961, antes, portanto, do avanço mais orgânico do governo de João Goulart, dizendo, olha, tem aqui uma dialética de revolução e contra-revolução. Os grandes analistas, todos eles, a Polope, um conjunto de outras organizações, começaram a se dar conta de algo fundamental. Revolução e contra-revolução caminham juntos. Quando essa sociedade civil vai ganhando uma qualidade, sobretudo porque as classes populares no seu interior ganham uma consciência maior, aquilo que o Lukács chamou a consciência possível diante de circunstâncias determinadas, e se eles avançam nessa direção, eles já têm que estar percebendo que no seu movimento já está engendrando uma contra-revolução, que as forças da ordem não assistem tudo esperando derrotar o governo na próxima eleição, ou elegendo membros no Conselho Tutelar, como foi essa semana no Brasil, e mostrando se a direita ou a esquerda ganhou nos Conselhos Tutelares, que, ademais, é emprego, remunera com seis mil reais quem vai para lá. Então, ele está falando de uma outra coisa, do grau de consciência, naquele pressuposto que eu apresentei no começo da aula, se as classes em jogo, e sobretudo as classes populares, estão tendo consciência desse movimento global, do seu processo de auto-emancipação, e ao ser um movimento de auto-emancipação, também estar organizando, observando, como é que as demais classes, os seus antagônicos e as suas contradições internas, estão movendo o todo, depende de um alto grau de consciência. Portanto, não basta ganhar, como muitos querem hoje, e pensavam, na época de João Goulart, que era ganhar a opinião pública. Essa expressão, ganhar a opinião pública, ela está sujeita à manufaturação da imprensa, tal como o extraordinário, se o Maicon puder mostrar, inclusive aí, para vocês, a capa do próximo livro, que é a livro do Juan José Arevalo, sobre a Guatemala, sobre a Revolução guatemalteca, escrita em julho, junho de 1954, um mês antes do suicídio do Vargas, se o Maicon puder colocar aí, eu mandei para ele a foto, o Delsinho Rolim me mandou, lá da editora hoje, vai mostrar como, lá na década de 50, tinha a manufaturação completa da opinião pública. A hora que tu puder colocar, pode interromper a minha imagem aqui, coloca, Maicon, se for possível, te agradeço. Então, veja, a opinião pública pode ser amplamente favorável ao governo, só que o conjunto de forças necessárias para interferir, garantir o governo e avançar nas suas propostas de reforma, eram ilusórias por parte de João Goulart. era ilusórias no sentido que, ilusórias não no sentido que eram débeis em si mesma, eram débeis no confronto com a classe dominante para enfrentar um golpe que veio implantar uma ditadura de 21 anos. Quer dizer, a opinião pública, como mostrou o Muniz, bandeira aqui, ela conta muito pouco no jogo das classes. Ela é um elemento de avaliação política muito superficial. O governo tem... Por isso que a Globo, a CNN, toda hora está fazendo avaliação. Lembra a avaliação do Bolsonaro? Uma parte... Em agosto, em janeiro, 53% apoiava, depois caiu para 47%, subiu para 61%, foi para 28%. Isso é só o registro de natureza eleitoral muito superficial. É preciso entrar no jogo das classes na consciência. Percebe? E, em 64%, no golpe cívico-militar que finalmente derrota João Goulart, nós vamos ver a impotência das forças democráticas, de todas elas. Aqui, quero abrir um parênteses. É claro que isso aqui é muito controverso. Paulo Schilling tem um livro, tem, aliás, em dois tomos, Como Colocar a Classe Dominante no Poder, que é uma crítica, uma análise feita dentro do trabalhismo, dentro das correntes nacionalistas. Paulo Schilling é um cara comprometido com a Revolução, foi para o exílio, foi muito próximo do Brizola, e ele fica discutindo a função do Brizola e a função do Jango e das forças populares. A crítica ao Partido Comunista é uma avaliação muito ácida, muito ácida, assim como algumas que fazem, fez também o Flávio Tavares, jornalista, né? Tem uma ampla literatura que vocês podem buscar aí. Nesses dois tomos de como se coloca a direita no poder, ele está fazendo uma avaliação dos vacilos, das debilidades das forças democráticas. E isso é uma lição histórica da mais alta importância. Quer dizer, a desmobilização e a despolitização de um povo só ocorre se estiver em curso um intenso processo de praxis política, de autoconhecimento, de auto-emancipação e de observação do jogo já. Quer dizer, as massas têm que entrar efetivamente na política. Vejo que isso que era extremamente forte em 1964, de 1959 a 64, teve uma aceleração da consciência política no Brasil a partir do amadurecimento das classes populares, do seu grau de organização. Não é só movimentos sociais, como uma certa sociologia da ordem aqui quer colocar. Não! As classes sociais estavam se tornando mais conscientes do seu destino e estavam percebendo pela ação direta de João Goulart, do governo, pela contra-ofensiva da direita, que ela teria que jogar um protagonismo. Foi o período de maior maturidade das classes populares no Brasil. O período indiscutivelmente. Por quê? Muito superior àquele que vai aparecer na democratização e muito superior àquele que vai dar duas vitórias para o Lula e duas vitórias para a Dilma. Por quê? Porque essa consciência pré-64 era uma consciência não de eleger governos, mas de busca do poder político. Como um conhecido personagem, Luiz Carlos Prez, dizia, os comunistas já estão no governo, só que eles têm que estar no poder. É a classe social. Ela só vai amadurecer essas intensas mobilizações populares do povo, dos organismos populares, se você quiser, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, se ela estiver vocacionada para pensar o poder político, a conquista do poder político. Não é eleger deputado e governador. Não é manter o presidente João Goulart lá. Era como manter o presidente João Goulart lá combinando essa luta eleitoral com intensificação da luta de classes com vistas a tomar o poder político e mudar o regime político, aprofundar um presidencialismo a tal ponto que pudesse espremer as classes dominantes, fazer a reforma agrária, fazer uma reforma urbana, redefinir as relações internacionais, ter o controle sobre a propriedade, mexer no regime de propriedade. Percebe? Dar um poder efetivo a partir de medidas do Estado e do governo em favor das classes subalternas. Esse era o ponto. Por isso que, quando todos os autores dizem aqui que havia uma desmobilização, era uma desmobilização não semelhante à que nós temos hoje, que ia ser terrível, é uma desmobilização e uma incapacidade de politizar com vistas a tomar o poder político. E olha que se contava não só com forças gigantescas populares, mas inclusive com uma tremenda influência dentro das forças armadas. e ainda assim havia no diagnóstico de todos esses autores e outros que eu vou mencionar aqui uma grande dificuldade de consciência política. É claro que eu quero mencionar aqui outros três livros, vou mencionar mais nessa parte mais três livros, que é o livro já não analisando o pré-64, mas analisando a ditadura. e como ela alterou totalmente, como o golpe cívico-militar era uma condição, essa é outra lição básica, para alterar a correlação de forças que estava favorável ao governo João Goulart e favorável à auto-emancipação das classes subalternas no movimento próprio dela, ela não dependia do governo, ela tinha um processo próprio, um metabolismo próprio que crescia, impulsionava o governo e o governo com as medidas impulsionavam o movimento. Isso é muito importante, não se tratava de apoiar o governo para empurrar o governo para a esquerda, essas massas estavam ganhando um grau de autonomia e consciência inédito na história do Brasil. E o presidente João Goulart a sua vez jogava peso, mas não era só ele, vocês sabem o papel decisivo que jogou o Brizola. Também o Partido Comunista, também a Polópia, as organizações independentes, as ligas camponesas, etc. e também como força conservadora a Igreja Católica. A Igreja tem crimes desde a escravidão. Não me venham com essa conversa que a Igreja ficou... A Igreja foi um horror nesse período, organizou, não só os setores conservadores, amplos setores sociais, vocês sabem, a TFP, a tradição, família e propriedade, ali estava a Igreja Católica em grande medida. Então, nesse livro aqui, O Socialismo e o Fascismo, o Teutório vai revisar, já na década de 70, esse processo de amadurecimento das classes subalternas com vistas à conquista do poder político. E eu queria mencionar para vocês aqui também um livro, que ele é muito importante para vocês verificarem, fazer uma revisão minuciosa, porque tem entrevistas com muitos personagens e nem sempre as entrevistas aqui são as melhores. Mas há um conjunto aqui de... As entrevistas não são as melhores. Mas esse livro do Denis de Moraes, A Esquerda e o Golpe de 64, na primeira parte aqui, e eu diria até a metade, a primeira parte, a parte dois, eu já não gosto muito. Quer dizer, não é que eu não gosto muito, eu consumi o livro, naturalmente, mas ele perde qualidade, porque é uma caracterização das classes, dos sindicatos, dos movimentos, do governo, o grau de politização do governo. Esse livro é um belo balanço para isso, para recordar, com rigor teórico, na perspectiva do Denis de Moraes, bem aqui, há uma perspectiva naturalmente crítica, esse grau de consciência. Da mesma forma, eu queria mencionar duas ou três questões adicionais aqui. Quando eu digo que, numa análise sobre um golpe como o 64, tem que analisar a conjuntura, então, as ligas camponesas avançam, elas podem fazer a reforma agrária, como dizia a Leonel Brizola, na lei ou na marra, elas estão avançando na prática, a despeito da posição do governo? Como é que está se comportando a imprensa? A imprensa operária consegue enfrentar os monopólios, os meios de comunicação, os grandes jornalões, etc., as forças populares estão se desgarrando de uma concepção católica e assumindo não só uma concepção agnóstica, mas, inclusive, completamente ateia. Se tu quiser, Maico, pode colocar aqui a capa do livro que eu já vou anunciar. Essa é a capa do livro Guatemala, A Democracia e o Império, que vai sair pela editora Insular com essa capa maravilhosa de Siqueiros. Esse é o Juan José Arevalo, o ex-presidente guatemalteco. Te agradeço, Maico. Então, aí vocês vão ver, por exemplo, nesse livro, vocês vão ver toda aquela produção que hoje se chama Guerra Híbrida em curso, tal como no livro do René Greves, o golpe militar lá na Guatemala em 1954. Obrigado, Maico. Valeu a força. Então, veja que agora tem algo aqui que é o seguinte, a alteração dessa... O golpe é para dar uma alteração na correlação de forças. E imediatamente se colocou o seguinte, todos aqueles problemas que o Muniz, que o Rui Mauro, que o Teutônio e tantos outros críticos diziam, olha, tem que ter uma alteração qualitativa do jogo das classes porque as transformações capitalistas estão correndo numa velocidade, numa intensidade gigantesca, numa aceleração política. é preciso eliminar os problemas, os antagonismos e, sobretudo, as contradições do próprio desenvolvimento capitalista. Por exemplo, tem que elevar a produtividade do trabalho no campo e as formas para elevar a produtividade do trabalho no campo chocam com o regime de propriedade e as formas de exploração típica do latifúndio dos anos 50 e dos anos 60 que hoje já foram totalmente resolvidas em favor do capital. Como é que vão fazer? As massas pressionando para a reforma agrária, o Brasil precisando, o desenvolvimento capitalista demandando alimentos, a produtividade do trabalho no campo é baixa, tem que ter uma solução, percebe? Vou repetir, as massas querendo avançar para a reforma agrária, o latifúndio não abrindo mão de nenhum dos seus privilégios e demandando um papel, afirmando um papel necessário para a produção de alimentos num desenvolvimento capitalista que está cheio de contradições e antagonismos, mas está se desenvolvendo. Vai ter que ter uma saída, tem uma hora marcada para acabar, percebe? Esse é o tipo de coisa. Então, se coloca aqui uma exigência tremenda, o grau de consciência e participação nas massas, buscas de direitos, conquistas sociais, etc., coloca uma demanda sobre, uma pressão sobre as forças produtivas gigantescas, que estão sob controle da classe dominante, e ela não vai abrir mão disso. Na última aula, daqui a dois meses, eu vou tocar como é que nós estamos em alguma medida com esse paralelo histórico, com esse paralelo histórico, tem que ser medido com muito mais cuidado do que agora que estamos olhando para trás. É por isso que trazem muitas ilusões. O golpe de 64 levou o Celso Furtado, por exemplo, a afirmar, nesse livro, Desenvolvimento e Estagnação na América Latina. A ideia é que a ditadura, diante, inclusive, dos obstáculos externos ao desenvolvimento e das contradições próprias do desenvolvimento capitalista num país como o Brasil, e ele identifica, sobretudo, no capítulo 3, os fatores estruturais internos que impedem o desenvolvimento, e ele está escrevendo isso aqui, acho que é um ano depois da ditadura, em 1966. ele publica em 1966, mas ele tem um prefácio que é de 65, outubro de 65, um ano e pouco depois, ele está dizendo, olha, era a ideia do Furtado que a ditadura ia levar o Brasil para uma estagnação. Tem gente, eu vi uma economista, esqueci o nome, porque eu não dei muita atenção, mas dizendo, olha, esse trabalho aqui está tendo uma atualidade do que o Brasil está numa estagnação completamente diferente desse debate aqui. Esse debate está historicamente marcado, e o Céus Furtado cometeu um erro gigantesco que foi precisamente criticado pelo meu guru, mestre e amigo Rui Mauro Marini, que mostrou a tese equivocada do Céus Furtado, que o Brasil não ia para a estagnação, que o golpe militar contra João Goulart não ia, digamos assim, levar o Brasil para a estagnação. ao contrário, a alteração da correlação de forças permitida pela implantação da ditadura levaria, sobretudo a partir de 68 até 73, aquilo que se estabeleceu o milagre brasileiro, que foi uma superexploração da força de trabalho, um brutal endividamento externo em dólares do Estado brasileiro, uma presença das multinacionais aqui dentro, sobretudo centrada no setor automobilístico, uma modernização de cima para baixo gigantesca e uma brutal transformação do sistema capitalista, um desenvolvimento intenso das forças produtivas, o contrário do que postulava Céus Furtado em 65. Apolope, o Marinho, o Totó, a Vânia, vai acontecer o contrário. Alguns, inclusive, na linha do Furtado achavam que esse golpe, embora tivesse alterado o regime político e a correlação de forças, levaria o Brasil para uma estagnação e uma crise da ditadura com o retrocesso que poderia voltar, então, não só a ditadura ter longa vida, mas ser o seu curto reinado, concluir com o descontentamento geral, com a incapacidade de esse regime ditatorial, essa ditadura cívico-militar, atender as demandas populares, nos estreitos marcos do limite capitalista, não é? E, naturalmente, o regime entrar em crise e voltar ao processo eleitoral. Juscelino Kubitschek entrou nessa, Carlos Lacerda, aquele corvo sem vergonha da direita, aquele sem vergonha, não vou nem classificar, que conspirou o tempo inteiro, acreditavam que era possível, inclusive, nas reuniões no Uruguai, que uma frente ampla poderia, na linha de estagnação das transformações operadas pela ditadura, que levariam a um colapso do regime, a imensas dificuldades econômicas, a ter que aceitar que o regime teria vida curta. E o regime fez transformações gigantescas que levaram a uma expansão das forças produtivas, um intenso processo de urbanização, uma modernização relativa no campo, um alinhamento com Washington e uma dependência que não era externa, era interna com a internacionalização do mercado interno, não só para consumo, mas sobretudo produtivo com o capital externo e um controle sobre a força de trabalho porque os sindicatos estavam sob intervenção, os comunistas estavam mortos, presos ou no exterior, os socialistas, os revolucionários, os nacionalistas, eles limparam a área. Quer dizer, o exercício autocrático do poder na base da violência, das técnicas de terrorismo do Estado e de um intenso processo de transformação, levou a uma alteração substancial que justificou aos olhos, inclusive daqueles menos experientes e analistas mais superficiais, a importância do regime, da alteração do regime político de 64, o exílio para o Jango, para o Lionel Brizola, para o Julião, para todas as forças populares, prisão, morte, desaparecimento, exílio, etc., reforma para os militares, repressão sistemática e transformação capitalista. Nunca se esqueçam, no milagre brasileiro, de 68 a 73, as mulheres saíram de casa e foram para o mercado de trabalho. Tal era a demanda por trabalho, uma feminização do mercado de trabalho, baseada na superexploração, obviamente. Então, veja que essas transformações capitalistas, elas eram resultado daquela alteração do golpe cívico-militar em 1964. Eu queria mostrar aqui que depois nós tivemos muitas análises, mas eu recupero um livro, a análise, que nós vamos discutir depois, mais adiante, lá na próxima aula de transição, que é esse livro aqui do Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes é a ditadura em questão. O Florestan Fernandes, vocês sabem, tem uma escrita, é uma escrita muito dura, mas eu sempre gostei muito daqueles uspianos, o único que eu salvava era o Florestan Fernandes. Em alguma medida, em alguma medida, o Otaviani, eu estou sem o livro aqui porque ficou lá na universidade, mas tem um livro do Otaviani que se chama A Ditadura do Grande Capital. A Ditadura do Grande Capital é uma análise já na linha do Florestan, já na linha de outros autores, do Teutônio também, Socialismo, o Fascismo, mostrando como essa ditadura é uma ditadura do grande capital e que aquele golpe, portanto, de 1964, aqui o Florestan, trabalhando basicamente as questões de política e ideologia e de organização de classe social, a crise do regime, a ditadura em questão, mas fazendo um balanço da ditadura, que em larga medida permite olharmos para 1964 e dizer que era inadmissível o governo de João Goulart. Daí o golpe, daí a ditadura militar, daí o regime de 21 anos, daí a transformação no Estado, no regime das classes sociais, na ideologia, na cultura, na política, percebe? Uma redefinição drástica. Então, aquele golpe é um golpe de classe que altera substancialmente a correlação de forças e permite uma transformação qualitativa para o interesse burguês, para o domínio burguês e uma integração muito maior de um país estratégico na América Latina e no mundo na cadeia imperialista dominada pelos Estados Unidos. Com os Estados Unidos não é possível naturalmente ter colaboração, não é, doutor Lula com o doutor Biden? Isso é de uma idiotice, de uma irresponsabilidade gigantesca. Isso não tem a ver com correlação de forças. Todo presidente que estuda a nossa história e estuda a história da América Latina sabe que uma força de emancipação aqui tem que ter um caráter anti-imperialista. E caráter anti-imperialista não se constrói assim um pouquinho colocando um palitinho de fósforo aqui, um tijolinho ali. Não, se constrói o exercício da presidência colocando claramente as suas posições. Quando vocês estudam os discursos de Kissinger sobre o governo de João Goulart, vocês vão ver que a despeito dos cuidados de João Goulart, Kissinger e os sucessivos presidentes estadunidenses já estavam decidindo que tinham que destituir Jango. se não faz uma coisa assim, vai com cuidado que eles não vão notar. Vou repetir isso. O presidente tem que ser habilidoso e com cuidado para que o imperialismo não perceba. Eles atuam em consequência de imediato porque eles têm pensadores lá no outro lado, os interesses estratégicos, não só aqueles interesses conjunturais, os interesses permanentes, inerentes ao imperialismo e o domínio que eles exercem no mundo e em especial na América Latina que qualquer governo que avançasse na direção de João Goulart já estaria por eles condenado ao fogo dos infernos. Não se trata de colocar um diplomata habilidoso, um chanceler capaz de ludibriar e enganar a opinião pública. Um governo, se quiser efetivamente se defender, como fez o governo do Jango em alguma medida, tem que explicitar sua política externa claramente identificando os Estados Unidos como um país imperialista antagônico aos interesses nacionais. Ainda mais para aquele governo que era um governo nacionalista. O governo João Goulart não escondia que era um governo nacionalista. Ele se definia como nacionalista, como reformista e atuava em consequência. Percebe? As reformas que ele impulsionava, a reforma urbana, repito, a reforma agrária, a reforma universitária, a reforma bancária, a reforma da lei de remessa de lucro, todas essas grandes reformas, percebe? O controle da Petrobras, das grandes estatais, etc. Essas grandes reformas, essas grandes medidas caracterizavam uma força do nacionalismo que a potência imperialista não assiste de braços cruzados. Não dá para iludir o imperialismo, percebe? E o bom comportamento nunca rendeu nada diante do imperialismo. Nem compreensão, nem compaixão, mas, ao contrário, técnicas de terrorismo do Estado que, quando interessa a potência imperialista manter sua hegemonia e que ela percebe que, minimamente, os seus interesses vão ser tocados, sobretudo os interesses de domínio hemisférico e de propriedade privada aqui dentro para as classes dominantes, ela atua em consequência. E um governo, se quiser a emancipação nacional, o bem-estar do seu povo, tem que agir no limite como fez João Goulart. Nós sabemos que o João Goulart não quis vincular todas as suas reformas e a mobilização popular numa estratégia da Revolução Brasileira, que era o que estava sendo discutido em 1964. O que estava sendo discutido em 1964 era isso. Percebe? Era um conjunto de reformas que tinham que desaguar na Revolução Brasileira. O João Goulart negou essa possibilidade. O João Goulart não quis avançar nessa direção. julgava que a correlação de força era diversa. Essa correlação de força muda dependendo do agir presidencial, dependendo de sua capacidade convocatória, que pode alterar a qualidade do protesto popular, que pode alterar a consciência de classe dos trabalhadores urbanos ou rurais, que pode alterar o temor que a burguesia vai ter, que vai alterar, inclusive, naquele período, o ânimo dentro das forças armadas. Em que aquele nacionalismo, às vezes difuso, muito proletário, porque pela composição do exército, da marinha e da aeronáutica, sobretudo do exército, do clima geral do país e dos impasses colocados, que os generais não tomam uma atitude aventureira como se fosse um jogo de pôquer. Percebe? Contando com uma certa dose de sorte que todos temos que ter na vida, finalmente, no jogo político, no confronto entre as classes, cada passo é calculado. E se um governo não atua em consequência, até as últimas consequências como o João Goulart, como o Salvador Allende, arriscando o seu próprio pescoço, vamos deixar claro. Isso aqui é muito claro. O presidente que não arrisca o seu pescoço não politiza o seu povo. Isso é a verdade de 64. João Goulart, claro que arriscou seu pescoço porque impulsionou no limite das suas forças, só que tinha que ter dado o passo adiante, vinculado o movimento conjuntural com a mudança das estruturas, as reformas com a revolução e aproveitar aquele curto espaço de tempo em que as maiorias, orientadas por uma práxis política, não é por um discurso blá, 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 não é por uma locução permanente que o presidente poderia ocupar uma vez por mês a televisão. Não, ele tem que colocar o povo em movimento. A convocatória presidencial no regime nosso mostrou em 64 suas virtudes e também a sua limitação se um presidente não tem clareza do rumo estratégico. Claro que 64, João Goulart, está mil anos na frente de tudo que nós tivemos depois da democratização. De Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer, do proto-fascista, de Lula, um, dois, três, não chega aos pés. Quem faz uma revisão do que estava em jogo em 64? E por que tivemos que ter uma ditadura de 21 anos? Você que está me escutando pensa o seguinte, a destituição da Dilma, por exemplo, não significou a mudança do regime político. Ao contrário, Lula está lá agora na presidência, no mesmo regime político. Claro, mais apodrecido, mais pobre, mais limitado, mais sem ambição, menos tudo. Mas é o mesmo regime político. Em 64, teve que ter alteração do regime político. Percebe? O fim das eleições populares e a eleição para um colégio eleitoral que trocava o ditador de plantão, não era um como Pinochet, não era um como Stroessner, não era um ele ditador, não, aqueles da literatura, não. Aqui no Brasil, ele era eleito, ele era eleito de uma forma indireta, teve uma alteração drástica do regime político, das liberdades políticas, da organização sindical, da livre organização partidária, se instituiu o AI-5, se instituiu o AI-2, o ato institucional número 2, o que era? Ela se constrói em dois partidos políticos, se reorganiza os partidos, percebe a alteração do regime? É claro que depois todas as transformações econômicas colocadas em impulso, sobretudo baseadas no capital externo, alteraram qualitativamente a relação entre as classes, entre as classes e o Estado, e o Estado e a economia. sobretudo, quando eu falo da classe, é repressão nos trabalhadores, o Estado contra os trabalhadores, que é a classe operária, e o Estado em favor dos capitalistas. Percebe? Há uma alteração dessa correlação de forças gigantescas. Então, vejam, é preciso, eu queria concluir aqui, mostrando que a grande, a grande lição do ponto de vista analítico, do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista do ensinamento que nós precisamos ter clareza para os dias atuais, é a análise minuciosa do desenvolvimento capitalista e sua adequação, desajuste ou contradição com o regime político. O processo de desenvolvimento capitalista, acumulação de capital e o regime político caminham juntas. Caminham juntos. a conjuntura e essa estrutura e ver que medida esses movimentos conjunturais, crises políticas, instituições de ministros, relações externas, medidas do governo, etc., correspondem a esse movimento não tão claro, não tão aberto, não tão explícito das grandes estruturas que correspondem à propriedade privada, ao processo de acumulação de capital, à consciência consciência de classe da burguesia e dos trabalhadores, à luta ideológica que é muito importante, que nós estamos agora na atualidade, se perde de lavada, classe operária, os trabalhadores, as classes subalternas, quando ficam falando em empreendedorismo, inclusão social e identitarismo, isso é diluição da consciência de classe completa e absoluta, o desarme mais notório que eu nunca vi na história brasileira como agora. e esse critinismo parlamentar que reduz a política ao parlamento, a lição de 64 muito clara é que as eleições do período de 59 até 64 elas estavam perdendo importância da imaginação popular e na consciência política, e o que significa que a esquerda vencia eleições, mas a consciência popular sabia que seus dramas não podiam mais ser decididos pelo parlamento. Isso é uma lição do período de 59 e 64 que agora nem sequer é lembrada. E eu quero registrar aqui para concluir. Toda a luta eleitoral no pré-64 era uma luta destinada a fortalecer o governo as medidas das reformas que ele impulsionava e sobretudo o próprio processo de auto-emancipação intelectual e política das classes subalternas. esse amadurecimento de 59 e 64 colocou na ordem do dia o tema da revolução brasileira e sobretudo a consciência de que a luta parlamentar tinha um limite objetivo intransponível para as grandes transformações. Que a luta parlamentar era uma luta secundária embora as forças populares participassem embora elegessem deputados e senadores e governadores e fossem para a luta e etc. E a gente sabe a importância que teve aí o governador Brizola nisso. Como ele foi importante no pré-64 a briga dele com o Jango gigantesca só se acertaram muitos anos depois no exílio. Não é? Quer dizer a luta parlamentar essa eleitoral ela estava ficando subalternizada diante do aumento do grau de consciência e organização política do nosso povo. Veja que lição hoje o grau de consciência e organização baixa cada vez mais na medida em que se exalta a luta eleitoral e o pessoal joga a sua existência como se eleger um deputado participar de um partido político brigar dentro do partido numa convenção etc. Fosse efetivamente o auge da luta política. É o nível mais baixo da luta política. Não toca no nível de consciência das massas. Então essas são algumas lições de 1964 que eu queria mencionar aqui para vocês. Então meus caros nós já temos aqui uma hora quase uma hora e meia uma hora e vinte eu a nossa próxima aula será a aula sobre a transição a uma ampla bibliografia também é nós vamos ver os condicionamentos quer dizer como é que aquela ditadura chega a um determinado momento tal como o regime pré-64 que ele esgota suas possibilidades que as transformações na classe na economia no estado foram tão intensas que já não cabe mais dentro da camisa de força da ditadura e porque a classe dominante o imperialismo vai ter que também considerando a pressão popular vai ter que transitar por uma nova forma de dominação que é o regime democrático burguês esse regime aqui democrático burguês é o regime de dominação de classe a democracia não é um valor que nós vamos aqui defender para nós não existe tal possibilidade não sejamos ingênuos a democracia como disse Lenin a mais perfeita democracia é a mais perfeita forma de dominação sobre as classes populares esse sentido de classe dos trabalhadores urbanos e rurais da pequena burguesia empobrecida de todos os tipos de trabalhadores é que vai dar esse povão que vai dar essa consciência de classe sobre a qual nós temos que trabalhar para pensar um futuro radicalmente distinto para o país e para a maioria do nosso povo então daqui um mês a gente se vê aqui novamente as perguntas como vocês sabem sobre essa aula podem ser colocadas lá no fórum sobre o tópico de questões aula 8 como menciona o Maico aqui Maico muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco quando estiveram aqui conosco aqui nós estávamos em 70 e poucos aqui quando a gente começou 85 um grande abraço para todos vocês daqui um mês religiosamente vou cumprir minha palavra estar aqui com vocês tocando a aula sobre a transição da ditadura para a democracia que está como vocês estão vendo plantando temas temas que vocês têm que desenvolver e que nós vamos continuar desenvolvendo no futuro valeu abraço beijo e até daqui um mês que vocês estão